Olá, eu sou Luiz Gonzaga Lopes, editor de Cultura do Correio do Povo. Olá, eu sou a Lou Cardoso, repórter do site do Correio do Povo. Oi gente, eu sou a Adriana Androvandi, repórter do caderno Arte e Agenda do Correio do Povo. E a minha dica para o final de semana é o show dos tribalistas no UF Teatro Beira Rio, nesta sexta-feira, dia 24, às 21 horas. Tribalistas é uma banda sazonal, o Tribalistas gravou em 2002 e 2017, dois discos, CD e agora um CD-DVD em 2017. E algumas dessas músicas, como Velha Infância, Já Sei Namorar, Traba Livre, Fora da Memória e Diáspora, vão aparecer neste show amanhã no Teatro Beira Rio. Estão sendo esperadas mais de 10 mil pessoas para esse show. Se você está em Porto Alegre, tem algum dinheirinho para comprar esse ingresso, com os ingressos ali em torno de 190 para cima. Você deve ir para conferir Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carminhos Brown com os tribalistas. Essa é a minha dica para o fim de semana. E eu estive aqui durante a semana fazendo a cobertura do Festival de Cinema e a minha dica para o final de semana não poderia ser outro. Você que está em Porto Alegre, se tiver um tempinho e exposição, vem aqui para Gramado participar do festival que ainda tem alguns filmes rolando durante o sábado e também tem a premiação logo à noite. E além do festival, também tem outras atrações, como as festas que rolam aqui durante o final de semana e também tem muito turismo para o pessoal aproveitar. Uma das dicas para o final de semana é a estreia do filme brasileiro Benzinho. O filme passou aqui em Gramado, onde nós estamos fazendo a cobertura do Festival de Cinema. Foi exibido no sábado e agora ele já entra nos cinemas de todo o Brasil a partir dessa quinta-feira. Com a direção do Gustavo Pizzi, a história conta drama e um pouco de comédia também de uma família que muda a sua situação a partir do momento em que o filho mais velho é convidado para jogar em outro país. E a atuação da Karine Telles, que faz o papel da mãe, foi muito elogiada aqui em Gramado. E também é interessante que a Adriana Esteves, que é uma atriz muito conhecida por ser protagonista, nesse filme ela faz um papel coadjuvante. Então é um protagonismo feminino bem interessante. E também um filme para se refletir sobre família, com as suas alegrias, tristezas, desafios nos momentos atuais. É uma boa dica para o final de semana. Valeu! Legenda Adriana Zanotto